Pessoal, deixa um like, se inscreve no canal. Aqui você vai ver 4, 5 cortes por dia, não vai perder, hein? E aí, vamos de double react aqui do Expa, né? Caralho, quando o álbum lançar, a gente já vai ter ouvido o álbum inteiro. Mas tudo bem. Escuta de novo aqui também, pra poder rankear. Ah, isso aqui é track video, não é não? 2 e 34, 2 minutos. Será que a gente vai estar ouvindo a música toda? Ó o Power Rangers. É, certamente a gente só vai ouvir uma parte da música, né? Power Rangers mesmo. Olha, é igual. Ó, desprezaram o sorvete. Chocomenta, velho. E aí, vocês são chocomenta lovers? Eu sempre faço essa pergunta aqui. Eu nunca comi. Não, não, não. Caralho, chuva de não. Aí o monstro que vocês estão criando. Vocês são os responsáveis. Toda vez que você fala mal de um chocolover, ele se junta pra destruir o Expa. Moleque, é muito Power Rangers. É muito foda. Mas por que elas falam de Alcaçuz e na real é chocomenta o problema? Como é que mora esse MV aí? Não entendi. Ou será que a tradução tá meio merda? Não sei coreano pra te dizer. Papo reto. Cara, que viagem os MVs dessa era, hein? Bem divertidos. Tô comendo que tem um pedaço de céu. Aí que tu se engana, o sorvete, pedacinhos do céu, ele é azulado. É gostoso. Eu amo, tá? Eu amo. É bom pra caralho, moleque. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de comer. Ah, 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 ah. Não chama licorice. Uh, licorice. Uh, licorice. Chaco, sony, got my licorice. Aí o IV comentando na outra mesa. Caralho. Ai, ai. Wum. Pô, esse azul é lindo, hein? Flocos é muito bom mesmo, gente. Deixa eu te falar. Hoje eu sou o time creme. Pega, capizão. Pega, capizão. O meu favorito é morango. Mas eu curto um creme pra tu tacar uma porrada de coisa. Três bola. É que se tu for naquela sorveteria do caralho, né? Aí tem sorvete foda pra caralho que não tem o que fazer. É, olha, já começou. Você já comeu de laca? Isso aí é coisa de burguês. Nunca comi. Mas certamente eu não ficaria no flocos morango e creme se eu fosse numa sorveteria do caralho, né? Colocava até café no sorvete de creme. Pô, eu tenho comprado um sorvetinho de creme e M&M. Caralho, mulher. Coisa linda, tá? É minha gordice. Minha... Minha sobremesa caseira. Porra. Live my life. Live my life. Já dizia o Farist Movement, né? Cara, tudo tem uma pegada de humor nos vídeos pra mim. Eita. Punkzinho. Essa Gisele approves. Moleque, existe um quê de beleza no cabelo desidratado da Winter, mano? Sei lá. Eu só acho muito bonito. É meu visual favorito dessa era. É meu visual favorito dessa era. Ah, porra. Tá tomando. Legal, legal. Legal essa música, hein? Emo, lol. É, no final esse vídeo não é engraçado, olha. Ele só é bonitinho. Ela só promete, ela só promete. E vai ter mais? Será que vai ter me vindo a porra toda? Uma hora vai parar. Uma hora vai parar. Legal, né? Gostei de Live My Life, mano. Eu gostei de licor isso também. Mas gostei de Live My Life. Rapaziada, deixa um like. Se inscreve no canal. Esse micro momento ajuda a gente, assim, muito, pô. Por favor, dá aquela moral. Tchau. Tchau.